A meditação é a prática de se refletir ou pensar sobre alguma coisa ou alguém. É um ato que exige disciplina, já que nossa mente tende a vaguear, fixando-se hora em uma, hora em outra coisa. Mas a meditação é uma parte muito importante da oração, já que nossas ações são influenciadas pela vontade. E nossa vontade é influenciada em grande parte pelo que pensamos. Conclui-se que, se pudermos orientar nosso pensamento ou meditações, poderemos controlar nossas ações. Davi fez a seguinte oração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Salmo 19, 14 Deus deu a Josué o segredo do seu sucesso e prosperidade. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, 8 De acordo com esta palavra, está claro que Deus queria que Josué meditasse sobre uma coisa específica. Ele deveria meditar sobre a palavra de Deus. A orientação que ele recebeu não foi para que meditasse sobre qualquer coisa, mas a força de sua mente deveria estar concentrada em algo concreto. Meus irmãos e irmãs, quando meditamos, precisamos fixar a mente com toda a clareza no assunto sobre o qual desejamos meditar. Muitos crentes começam a meditar sobre o Senhor, mas depois permitem que a mente divague desordenadamente. Afinal, pegam no sono ou ficam exaustos daquilo. Por causa disso, Deus deseja que meditemos especificamente sobre algum assunto por um determinado período de tempo, é preciso que sintamos prazer naquilo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 2 Então, é preciso que nos sintamos motivados para conseguirmos realmente meditar em alguma coisa. Temos que enxergar os benefícios que nos advirão do assunto sobre o qual meditamos. Davi tinha constantemente disposição para louvar o Senhor através de salmos, Pois estava sempre meditando na bondade de Deus para com ele. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu tens sido o auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Salmos 63, 5 ao 7 E diz também, Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Salmos 104, 34 O apóstolo Paulo também percebeu a importância da meditação. Escrevendo a seu discípulo Timóteo, Ele lhe diz o seguinte, Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4, 14 e 15 Assim, ele instruíra a Timóteo para que se dedicasse totalmente ao ministério que lhe fora dado pelo Espírito Santo. E o meio pelo qual ele poderia chegar a essa devoção total era pela meditação. Mas aqui também, a oração era para que meditasse em uma coisa especificamente. E não em qualquer coisa. O profeta Isaías profetizou que a maneira de se manter uma paz perfeita era estar em constante meditação acerca do Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3 Sempre que estou preparando meus sermões, peço a Deus que ilumine minha mente, para que eu conheça os pensamentos do Espírito Santo, já que ele é o autor da palavra de Deus. Depois que termino o esboço, procuro meditar na mensagem que vou transmitir ao povo de Deus. E o Espírito me dá uma nova compreensão do significado da palavra e como devo aplicá-la para atender as necessidades das milhares de pessoas que irão ouvir a pregação. E isso vai desde a introdução, passando para cada um dos pontos até a conclusão. Embora dominicalmente tenhamos centenas de milhares de pessoas nos cultos e embora a mensagem seja transmitida para diversos países pela televisão, creio que o Espírito Santo conhece a necessidade de cada indivíduo e atenderá a essa necessidade através de minha mensagem por ele ungida. E é pela meditação que fico sabendo o que devo dizer e quando devo dizer. E depois sempre me vem ao conhecimento casos de pessoas que ouviram a mensagem e receberam através dela alguma coisa de que necessitavam. Como eu soube exatamente o que deveria dizer? Eu não sabia. Mas o Espírito Santo, sim, e ele comunicou aquela palavra à minha mente na hora em que eu meditava sobre o sermão. Mas eu não medito apenas nas mensagens, mas também em novas orientações e oportunidades que se me apresentam. É possível que um novo ministério pareça muito interessante à nossa mente racional, mas, na verdade, esconde problemas e armadilhas que surgirão mais tarde e que agora não enxergamos. Então, confio muito na paz de Deus que guardo no coração. Meus irmãos e irmãs, sempre que medito sobre alguma decisão importante a ser tomada, o Espírito Santo me orienta. Assim, quando estou agindo de acordo com a vontade de Deus, sinto essa paz que ultrapassa todo o entendimento, já que realmente ela não pode ser compreendida e muito menos explicada. Mas quando existe no projeto alguma coisa que poderá prejudicar a mim ou a obra de Deus, fico sabendo disso, pois o Espírito Santo remove essa paz e, dessa forma, revela o fato. Para conseguirmos meditar com sucesso, precisamos primeiramente colocar-nos diante de Deus em silêncio. Depois que permanecemos quietos durante alguns instantes, toda a agitação que geralmente cerca as pessoas, muitos atarefadas, se dissipa, e aí estamos preparados para meditar. Tem um sentido que são precisos pelo menos 30 minutos para chegarmos a essa condição de quietude diante de Deus. E é por isso que dizemos que a disciplina é um fator muito importante para obtermos sucesso como guerreiros da oração. Não podemos permitir que os conflitos internos venham perturbar nosso espírito. Não podemos permitir que conflitos externos venham perturbar nossa paz. Para termos uma genuína experiência de meditação, precisamos manter um coração silencioso diante de Deus. Após o capítulo 39 de seu livro, Isaías faz uma interrupção bastante natural. Ele decorre de uma mudança de direção na maneira em que o profeta transmite a palavra de Deus. Quando Deus encerra as profecias de punição nesse capítulo, ele passa a consolar seu povo no capítulo 40. E esse capítulo, então, é concluído com uma exposição dos princípios divinos. Faz forte e alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29 ao 31. O princípio evidente nesses versos é o de que a força natural não é suficiente para realizar a obra perante o povo de Deus. Para isso, é necessário possuir uma força que ultrapassa a da juventude e da capacidade natural. Qualquer pessoa que se dispuser a esperar no Senhor pode ser qualificada para realizar a grande tarefa que se acha à sua frente, pois a fonte de suas energias não é natural, mas sim espiritual. Existem muitas pessoas hoje em dia que se acham tão atarefadas que não dispõem de muito tempo para oração e muito menos para esperar diante do Senhor em meditação na palavra. Assim, não conseguem ouvir a voz interior do Espírito Santo, já que ela não é muito alta. Elias aprendeu essa verdade. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse — Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu — Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus — Sai e ponha-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. — Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, — Que fazes aqui, Elias? Primeira Reis 11, do 9 ao 13. — Meus irmãos e irmãs, Elias aprendeu que a orientação desejada não estava nas manifestações ruidosas do terremoto, do fogo ou do vento. Não. O Senhor lhe falou com uma voz tranquila e suave. A condição para ouvirmos a voz de Deus é ficar em silêncio e meditar na palavra. Se estivermos por demais atarefados para meditar, estaremos muito ocupados também para ouvi-lo. Contudo, não podemos encarar com descaso a questão de se ouvir a voz de Deus. Devemos sempre lembrar que tudo o que o Senhor tinha a dizer sobre temas doutrinários. Já o disse nas Escrituras. Então, sempre que ele nos disser alguma coisa, nunca irá contradizer a Bíblia, sua palavra revelada e inspirada. O cânone das Escrituras encerrou-se com o último versículo de Apocalipse que conclui com as seguintes palavras. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Apocalipse 22,18. Um dos aspectos da meditação que eu, pessoalmente, mais aprecio é o que chamo de dar um passeio espiritual. Assim como gosto das raras oportunidades de dar um passeio a pé sem destino específico, assim também gosto de meditar ou esperar no Senhor sem um objetivo específico em mente. Fico simplesmente quieto na presença de Deus e gozo dessa presença. Nesse momento, não tenho nenhum desejo especial. Quero apenas a presença dele. Então procuro isolar-me, sento-me numa poltrona confortável, fecho os olhos e me ponho a esperar no Senhor. Posso não ouvir nada e não sentir nada, mas sempre me sinto revigorado após esse passeio espiritual com meu querido Senhor. Esse tipo de refrigério espiritual pode durar horas e horas. No livro de Judas, lemos o seguinte a respeito de Enoque. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Mas Gênesis diz apenas o seguinte, Andou Enoque com Deus e depois que gerou Amatusalém, viveu trezentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco dias. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 22 ao 24. O que aconteceu com Enoque, meus irmãos? Enoque foi um profeta no início da existência humana na Terra. Nessa época, os homens ainda conheciam os fatos acerca do Jardim do Éden, isto é, sabiam da experiência de Adão quando este caminhava com o Senhor na viração da tarde. E Enoque proferiu profecias relacionadas com uma época em que estava para vir a segunda vinda de Cristo para executar julgamento sobre a Terra. No decorrer de seu ministério, porém, ele aprendeu a caminhar com Deus. Deus apreciava tanto prazer que tinha na companhia dele que diz a Bíblia e já não era. Deus o levou para o céu para gozar de sua companhia o tempo todo e ele também estava aguardando a segunda vinda de Cristo quando Enoque também será um dos dez milhares de santos ou um número incontável de santos que retornarão com Cristo, o justo juiz. Consegui cultivar uma comunhão íntima com o Senhor que tornou meu espírito mais aguçado e faz com que eu supere os ataques de Satanás. Não existe nada mais importante para mim do que esse ilimitado momento de comunhão que tanto aprecio. Muitos dos membros de nossa igreja gostam de ir para o monte da oração para praticarem esse tipo de comunhão e meditação na palavra outros arranjam um lugar em sua casa mesmo um lugar silencioso na verdade o lugar onde meditamos não tem muita importância o importante é que pratiquemos a meditação na palavra e a oração por todos os dias das nossas vidas. A oração gera uma mudança pessoal em nossa vida não existe nada que possamos fazer para que nos traga mais benefícios do que a oração pela oração o saldo da nossa conta no banco espiritual de Deus passa a ficar favorável a nós através dela recebemos bênçãos espirituais mentais e físicas nós os seres humanos fomos criados de uma maneira maravilhosa Deus nos criou a sua imagem e semelhança nosso potencial é muito maior do que imaginamos só utilizamos uma pequena porcentagem de nossa capacidade mental a capacidade de tolerância força e longevidade de nosso corpo é muito superior a que temos nosso espírito pode experimentar muito mais das bênçãos de Deus do que as que experimentamos a oração gera uma atmosfera na qual podemos prosperar e ser saudáveis assim como nossa alma é saudável desde o início dos registros da história o mundo tem sido beneficiado pela literatura tenho apreciado os escritos de muitos homens do mundo ocidental e principalmente da língua inglesa na minha opinião não existe outra pessoa capaz de construir uma frase melhor do que Shakespeare entretanto existe uma obra literária que é mais importante do que toda a literatura humana somada esta obra não é estática mas está constantemente sendo escrita por Deus então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros o Senhor atentava e ouvia havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei diz o Senhor dos exércitos poupa-losei como um homem poupa a seu filho que o serve Deus escreveu e ainda está escrevendo um livro intitulado livro memorial aqueles que param para pensar e meditar descobrem que Deus está fazendo um registro meticuloso de tudo podemos apenas fazer ideia da riqueza das meditações espirituais e ideias que alguns homens tiveram a respeito de Deus nestes séculos todos apreciamos a intensa beleza dos salmos que Davi escreveu quando pensava em sua comunhão com Deus mas e os pensamentos que nunca foram escritos o novo testamento ele nos fala sobre o livro da vida Paulo e João ambos falam sobre a importância de se ter o nome citado no livro da vida do cordeiro o primeiro livro de filipenses e o segundo no apocalipse Cristo o cordeiro de Deus está fazendo registros acurados a respeito dos remidos mas o aspecto mais importante deste livro que Deus está escrevendo é que isso mostra que o Senhor faz anotações não fica perdido nada do que se faz para ele em vão quantas vezes esquecemos coisas que os outros fazem por nós eu já disse várias vezes que os favores que as pessoas nos prestam são como escritos em água desaparecem rapidamente mas o que elas fazem contra nós é escrito em placas de pedra está sempre sendo lembrado é de extrema importância que nós lembremos de que nada é esquecido realmente a não ser os pecados perdoados e que são encobertos pelo sangue de Jesus Cristo então nossas orações são sempre lembradas é muito importante a perseverança em oração não sabemos quanto tempo temos de orar para que Deus atenda nossa petição para Daniel sua oração ajudou o anjo Gabriel a vencer a oposição espiritual que se defrontaria durante 21 dias Deus ouviu sua oração que foi registrada em sua conta vemos em Lucas 11 a resposta que Jesus deu a seus discípulos quando estes lhe pediram ensina-nos a orar como resposta ele contou-lhes uma história um homem pede a um amigo que lhe empreste três pães o homem chega numa hora bem inoportuna de noite quando o outro já estava deitado contudo a grande necessidade leva aquele que pede a insistir em seu pedido e então Jesus explica digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade Lucas 11 8 algumas de nossas petições precisarão ser repetidas muitas e muitas vezes até que venha a resposta e a ordem que temos é para que perseveremos em oração seja por causa de oposição espiritual ou por outra razão qualquer nunca desista de orar por um problema o que teria acontecido se Daniel tivesse parado de orar após o quinto dia ou após o décimo lembremos sempre que Deus é fiel ele atenderá nossas orações ele atenderá se orarmos sem esmorecer ore para que o saldo da sua conta de oração esteja fortemente a seu favor havia uma senhora em nossa igreja cuja filha não estava levando uma vida cristã e parecia que quanto mais ela orava mais a filha seguia os amigos mundanos um dia ela me ouviu falar sobre esse assunto a mãe recomeçou a orar com toda perseverança sem se deixar esmurecer apesar de as circunstâncias piorarem certo dia quando orava sentiu no coração que seu saldo já era suficiente para resolver aquele problema espiritual naquele instante teve a certeza interior de que Deus já havia realizado a obra alguns dias depois a filha veio à igreja e se entregou ao Senhor Jesus hoje as duas estão servindo a Deus fielmente apesar de todo o avanço da moderna ciência médica as pessoas ainda sofrem com doenças e também com enfermidades dizem os médicos que as maiores causas de morte hoje em dia são as doenças do coração e o câncer afirmam também que a maioria de nossos problemas físicos é provocada por estresse as pessoas vivem atemorizadas com medo de uma destruição e extermínio nuclear as pressões que se tem hoje em dia estão afetando a vida de todo o mundo até mesmo nas regiões mais remotas o que pode ajudar o homem do século 20 a superar o estresse e as ansiedades que o atormentam a resposta dessa pergunta não é nenhuma novidade mas está sendo bastante esquecida na sociedade moderna a resposta é a oração Paulo escreveu o seguinte a igreja de filipos não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus nós os crentes temos uma escolha a fazer ou podemos ficar aflitos ou então confiar em Deus podemos deixar que nosso coração e mente fiquem cheios das preocupações deste mundo ou então podemos orar quais são os benefícios da oração a oração atua sobre a causa e não apenas sobre os efeitos de um problema se a maioria de nossas enfermidades é causada por ansiedade então a melhor maneira de se eliminar os sintomas que se resultam da ansiedade é cuidar dessa causa isto é eliminar a ansiedade Paulo revela aos filipenses o segredo para se viver sem ansiedade oração quando oramos estamos colocando nas mãos de Deus o problema que nos deixou ansiosos e pelas ações de graça deixamos o problema nas mãos dele e não o pegamos de novo resolvendo o problema da ansiedade com o tempo a maioria dos sintomas simplesmente poderá desaparecer uma vida espiritual assim dará como resultado em nós uma paz que ultrapassa nossa compreensão natural como agora estamos confiando totalmente no Pai Celeste que é a nossa eterna fonte de recursos não temos mais que ficar temerosos podemos viver em paz as pessoas do mundo não compreendem isso pois lhe parece tolice hoje os homens querem fazer tudo por si por si mesmos somos a geração de eu cuido de mim a última coisa que o homem do mundo quer é confiar em alguém e principalmente em Deus por causa disso muitos estão aí sofrendo de úlceras estomacais ataques cardíacos e câncer hoje mais do que nunca e no entanto todos podemos ter uma vida cheia de paz temos que entregar nossos problemas a Deus em oração e assim podemos levar uma vida saudável o desejo do meu coração é motivar você a se dedicar mais a oração você deve orar como nunca orou antes você sempre teve consciência de que precisava orar muito mas talvez não arranjasse tempo para isso estava por demais atarefado que outra razão eu teria para ministrar sobre a oração se não fosse o interesse de levar a todos a orarem mais eu não iria passar por todos esses lugares ministrando se fosse para você voltar a ser como antes depois de me ouvir então Deus ministrou ao meu coração para que expusesse aqui nesta palavra várias ideias de que podem motivá-lo a orar muito mais já vimos e ouvimos como a oração gera poder em nossa vida e entendemos que precisamos de mais poder para enfrentar os novos ataques de satanás as táticas mais complexas que ele emprega hoje nós vimos também a razão dos ataques do diabo contra o povo de Deus foi ministrado também o modo de superar esses ataques a oração a oração aguça nossa compreensão espiritual por meio dela nos tornamos mais conscientes das realidades espirituais em todas as áreas da vida a oração também é a porta para uma comunhão mais íntima com o espírito santo só aprendemos a atuar bem com nosso dom depois que aprendemos a orar cada um de nós recebeu um dom espiritual e precisamos aprender a pô-lo em prática e o meio pelo qual aprendemos isso é a oração examinemos também o saldo espiritual que se pode adquirir pela oração nossas petições serão atendidas por meio da persistência em oração a oração é o segredo para se conservar a saúde física que benção é possuir boa saúde e não precisar ficar lutando pela cura todos nós fomos criados com o desejo de ter as coisas que sentimos que irão contribuir para o nosso bem como acabei de ministrar aqui podemos nos beneficiar da oração tanto em nosso corpo como alma e espírito para a glória e honra de Deus nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a todos que ouviram essa palavra talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like não esqueça de enviar essa palavra para mais pessoas Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos amém